E o sabonete caiu, vai pegar? Bom, eu sei que tem muita gente que pega, mas não há problema nenhum em pegar o sabonete A questão é, se proteja para pegar o sabonete Você precisa ter em mãos algumas coisas para pegar esse sabonete aqui com segurança Primeira coisa, tenha em mãos uma proteção Porque nem a porta dos fundos da pessoa que pegou o sabonete e o seu amigão merecem ficar doentinhos depois Então coloque uma proteção Você não gosta? Show! Eu não gosto de proteção Então faz o seguinte, pega uma bem fininha, porque ela não vai tirar a sua sensibilidade Ela vai continuar te proporcionando sensações térmicas, textura e também a temperatura Então não há motivos para você não usar a proteção para pegar o sabonete Segunda coisa que você tem que fazer, e é de lei, é usar lubrificantes É ter um lubrificante Essa região que é a porta dos fundos, ela não tem umidade natural Ela sim tem um cardinho, vamos dizer assim E esse caldo, ele é de restos de número 2 E por isso que deve ser utilizado algo artificial para melhorar a textura e deslizar mais E a sensação vai ficar igual a minha blusa aqui, igual veludo Terceira dica, PREP Para proteger aí qualquer eventual problema que você venha a se contaminar nessa movimentação E deve-se levar em consideração o uso do PREP para algumas pessoas em especial Pirulito que bate-bate, o ideal é usar Pessoas trans E também as pessoas que são trabalhadores de relações Então as pessoas que trabalham com as movimentações O ideal é estar utilizando para melhor proteção E a quarta dica é relaxa, né? Relaxa que agora dá certo Você não vai conseguir pegar esse sabonete com tranquilidade se você não relaxar Você deve relaxar a sua musculatura interna, as inervações E ficar tranquila para esse procedimento Para a entrada do amigão Relaxando você vai abrir os nervos que fecham essa porta Então a tranquilidade nesse momento é essencial Agora me fala uma coisa, você pega muito sabonete? Deixa aí nos comentários a sua opinião Se você quer deixar uma informação para complementar esse vídeo É tudo bem-vindo para o vídeo ficar mais rico em informações Te encontro em outro vídeo Deixa o seu like para o vídeo continuar crescendo Para mais pessoas E assim mais pessoas se juntarem a nós aqui no canal Um grande abraço e até a próxima